Kiko Que outro dia ele me bateu Não é verdade, eu não posso concordar Toda vez que ele me bate, só pra eu acordar Kiko, Kiko Rá, rá, rá Choro mais um pouco Kiko, Kiko Rá, rá, rá Choro mais um pouco A menina, talvez que eu sou focada Que tiro zero todo dia Gente, faladeira é uma mentira, vã Só tiro zero de manhã Kiko, Kiko Rá, rá, rá Choro, 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 choro Que me deixa louco Choro, 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 choro Choro mais um pouco Kiko, Kiko Rá, rá, rá Choro, 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 choro Que me deixa louco Choro, choro, choro Choro mais um pouco Mas quatro deles mesmo assim E tem que também gostam de mim Estamos juntos no que der e fim Do Iafoque ao Chuim Kiko, Kiko Rá, rá, rá Choro, 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 choro Choro, choro, choro Choro, choro, choro Choro mais um pouco Chico, Kiko Mamãe Choro, choro, choro Choro, choro, choro Choro, choro, choro Choro, choro, choro Chico, Kiko Choro, choro, choro 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 Obrigado.